Elio continua seu discurso, repreendendo Jó por dizer que Deus agiu injustamente em relação a ele. Declara que é impensável que Deus faça algo errado ou perverta a justiça, e dizendo isso, Jó está se comportando como um homem mau. Deus não mostra parcialidade e, finalmente, todos receberão o que merecem. Deus conhece todas as ações e não pode ser acusado, mesmo que pensemos que ele escolheu ficar calado. Elio conclui que Jó não tem discernimento ou não entende os caminhos de Deus. Dois versículos resumem o capítulo de hoje. O versículo 10, longe de Deus esteja o fazer o mal e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. E o verso 21, pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um de seus passos. Há duas verdades claras nesses versículos, Deus é justo e Deus é onisciente. Com base nessas verdades, lembramos que a injustiça não dominará para sempre e que a onisciência divina desempenha um papel importante em nossa salvação. Diante dos dilemas da vida, amigos, não percamos a esperança, pois Deus é justo e por sua sabedoria e onisciência, ele não pode errar. Que hoje você desfrute da companhia e das bênçãos do nosso Pai Celestial.